Obrigado, deputado Cabo Júlio. Eu vou ser rápido para não atrapalhar o assunto de vocês, mas eu fico abismado de ver algumas alegações aqui. Agora o Estado de Minas Gerais quebrado, Aécio Neves quebrou Minas e os deputados Aécio Cisos agora vêm julgar a culpa da segurança pública, está neste caos, na presidenta Dilma. Mas não tem a coragem de falar como está a situação da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Mas, você nem sabe muito bem disso, um bilhão o PSDB roubou do IPSM dos militares. Porque esse um bilhão era muito recurso que eles tentaram roubar do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Minas Gerais, a Polícia Militar está sem dinheiro para comprar papel higiênico, se o policial não fizer isso lá no quartel, você nem sabe disso. Não tem dinheiro para dar telefonema, tem que pagar o município, joga na escola do prefeito ou do próprio policial militar. A Polícia Militar aqui está um caos. Agora, querem dizer, não, a culpa é da Dilma. Agora, a Dilma tem que cuidar até do salário do policial militar, do papel higiênico, do telefonema. Ah, eu acho demais. Realmente, o governo do Estado não cuida da segurança pública e a culpa é do governo federal, porque quebraram Minas. O PSDB e Aécio Neves quebraram Minas. Agora, o cara de pau do Aécio vai agora dizer que a culpa toda da segurança pública está mal em Minas é da Dilma. Mas não era uma ótima segurança pública, Sargento Rodrigues. Não tinha propaganda na televisão dizendo que era a melhor segurança do Estado, a melhor educação do mundo. Fala aqui como é que está esse quadro para os policiais militares, que eles sabem. Ora, muito me admiro essa cara de pau dos aecistas vim aqui agora querer julgar a culpa no governo federal. Eu digo mais, Minas Gerais, dados do governo, crimes violentos em Minas, cresceu mais do que no Brasil, muito mais do que na região sudeste. Saiu agora recentemente no jornal Hoje em Dia. Crime contra patrimônio cresceu em Minas. Homicídio cresceu em Minas. Minas avança. Avança no caos na segurança pública. E a culpa não é na Dilma, não. A culpa é do PSDB, de Aécio Neves, de Anastasia. A culpa não é do governo federal. Segurança pública, Rodrigues. Não, essa não. Essa não. Explicar para os policiais militares que o governo do Estado tem culpa, o governo do Estado vai estar aqui defendendo o Azeredo, né? Que julgou a segurança pública. Vocês sabem disso. Lê embaixo, sinceramente, que a gente faça opção por um determinado partido político, mostra que a gente tem todo o direito de fazer. O deputado PSB, que ali também é PSB, agora virou governista do Aécio também. Tudo bem. Agora, brincar e mentir com os dados aí, tenha paciência.